A Defesa Civil e Prefeitura decidem manter Estação da Luz, da CPTM e Museu da Língua Portuguesa interditados. Assim como o local destruído por um incêndio na última segunda, os principais museus e centros culturais da cidade de São Paulo não possuem a documentação necessária para comprovar que cumprem os requisitos de segurança. Amanhã foi de nova vistoria no que sobrou do Museu da Língua Portuguesa. Desta vez, representantes de órgãos de preservação do patrimônio e da Secretaria de Estado da Cultura vieram para avaliar os estragos. O objetivo era liberar o espaço o quanto antes para a retirada dos escombros e de estruturas de madeira que põem em risco as paredes ou que podem desabar. De ontem para hoje, uma viga queimada caiu do último andar na rua em frente ao Parque da Luz. Os trabalhos de remoção dos escombros foram iniciados à tarde e só devem ser concluídos amanhã, segundo informação dos funcionários. Só depois é que poderão começar as obras de contenção necessárias para a reabertura da estação de trens da luz. Com isso, muitos paulistanos, inclusive turistas que vêm aqui visitar o centro de São Paulo, chegam até a estação de trem da luz e se deparam, olha só, com um aviso falando sobre o fechamento por causa do incêndio. O complexo todo recebe cerca de 300 mil passageiros por dia e ainda não há previsão de quando os trens voltarão a funcionar. Quem passa diariamente pela estação da CPTM precisa dar um jeito. Vou ter que ir até a Sé, e dar Sé aquele tumulto todo, fazer baldeação até República, né? Vai te atrapalhar? Vai, vai atrapalhar um pouco. Aqui eu nunca me perco com a estação aberta e com a estação fechada eu estou perdida. Atrapalhou muito, viu? Na segunda-feira, um grande incêndio atingiu o Museu da Língua Portuguesa e destruiu parte do prédio histórico de 148 anos. Cem bombeiros foram mobilizados para apagar as chamas, que resistiram por três horas, mesmo debaixo de forte chuva. O museu não possui alvará de funcionamento da prefeitura, nem alto de vistoria do corpo de bombeiros. O AVCB é um AVCB condominial, ele não é só do museu, é de todo esse complexo. Ele envolve, além do museu, as estações, uma pluralidade de uso, então é uma série de questões que ainda não tinham permitido a emissão do AVCB. Mesma situação encontrada em outros museus ou centros culturais de São Paulo. Segundo o levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo, ao menos outros nove locais não têm as autorizações da prefeitura ou do corpo de bombeiros para funcionar com segurança. Entre eles estão o MAM, Museu de Arte Moderna, o MASP e Centro Cultural São Paulo, que não têm nenhum dos dois documentos. Para a Pinacoteca, o MIS, Museu de Imagem e Som e o Museu da Casa Brasileira, falta o alvará da prefeitura. A Pinacoteca do Estado de São Paulo afirma que o alvará de funcionamento do prédio já foi protocolado pela instituição junto à prefeitura, como determina a lei. O MASP informa que o prédio é tombado em todas as esferas, municipal, estadual e federal e, portanto, toda e qualquer interferência tem que ser aprovada pelos órgãos de conservação. E diz ainda que aguarda a aprovação do auto de vistoria do corpo de bombeiros. O Museu de Arte Moderna de São Paulo informa que, após dois anos de análise, os órgãos responsáveis pelo patrimônio histórico autorizaram a realização de uma obra para a construção de caixa d'água subterrânea. O último quesito necessário para a concessão do AVCB, o Museu de Imagem e do Som já fez o pedido de alvará e aguarda a aprovação. E o Museu da Casa Brasileira diz que possui o auto do corpo de bombeiros emitido neste ano com validade até 2017. E o alvará está protocolado junto à prefeitura e o processo está em andamento. O Jornal da Gazeta entrou em contato com a assessoria de imprensa do Centro Cultural São Paulo, mas até a exibição desta reportagem não teve resposta.